Oi, minha amiga! Nesse vídeo de hoje, vou ensinar o passo a passo desse coelhinho em amigurumi. Olha só que bonitinho! Eu achei que ele ficou muito fofo, espero que você goste também e venha comigo para a aula. Se você é nova, já gostou da cabeça desse coelhinho em amigurumi, peço que se inscreva no canal, deixa seu like e o sininho para quando tiver novidades aqui no canal, você ser notificada. Compartilha com as amigas nas suas redes sociais, a Páscoa está chegando agora, então vamos compartilhar para fazer muitas fofurices com o coelhinho. Deixa nos comentários também se você já está preparando, fazendo os preparativos para a Páscoa, se está fazendo coelhinho, cestinha, os ovinhos. Bom, agora vamos para a aula, aprender a fazer essa fofura aqui. Vamos iniciar fazendo o nosso coelho em amigurumi, fazendo a orelha. Então, eu já adiantei uma aqui e agora eu vou fazer a outra com vocês. Eu vou usar a linha Off White da Amigurumi. Todo o material usado aqui para fazer esse coelho em amigurumi, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui vai ter o nome do vídeo, a legenda, e aqui do ladinho vai ter uma seta. Você clica lá que vai estar a descrição e você vai saber tudo que eu estou usando aqui para fazer o nosso coelho em amigurumi. Então, eu vou iniciar com o anel mágico com seis pontos baixos. Vou puxar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de segurar, e agora eu vou colocar seis pontos baixos dentro desse anel. Dois, três, quatro, cinco e seis. Vou puxar um pouquinho só, não vou fechar de tudo, porque agora na segunda carreira eu vou colocar aqui esse, eu usei esse como marcador. Então, vou deixar sempre entre o último e o primeiro em espaço aqui, ó, para a gente puxar na próxima carreira. E aqui na segunda carreira, vou aqui nesse primeiro ponto baixo e fazer um aumento. Um aumento é dois pontos baixos no mesmo buraquinho. Então, vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com doze pontos. Aqui é a segunda carreira, com doze pontos, agora, olha, por isso que eu falo para deixar um espaço aqui atrás, fica fácil de puxar. Então, agora, vamos fechar esse buraquinho aqui do centro do anel mágico. Você puxa, você sente que a linha corre por dentro dos fios, olha, fechei. Agora, na terceira carreira, vamos colocar de novo aqui, olha, um marcador entre o último e o primeiro ponto. E agora, vamos fazer um ponto baixo no ponto de base e um aumento. Vamos repetir isso seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com dezoito pontos. Na quarta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. E no final da carreira, vamos ficar com dezoito pontos. Na quinta carreira, vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto de base e um aumento. Um, dois, no mesmo buraquinho. Repetir isso seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com vinte e quatro pontos. E depois, na carreira, seis pontos sobre ponto, e no final da carreira, vinte e quatro pontos. Na sétima carreira, vamos fazer três pontos baixos em cada ponto de base. Um, dois, três, e um aumento. Vamos repetir isso seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com trinta pontos. E depois, na carreira de número oito, até a carreira de número doze, vamos fazer ponto sobre ponto. E cada carreira com trinta pontos. Carreira de número treze, vamos fazer quatro pontos baixos em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, e um aumento. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com trinta e seis pontos. E depois, na carreira de número quatorze, até a carreira de número dezoito, vamos fazer ponto sobre ponto, e cada carreira com trinta e seis pontos. Na carreira de número dezenove, vamos fazer quatro pontos baixos em cada ponto de base. Três, quatro, e uma diminuição. Alça da frente, ó, pega a alça da frente, e uma diminuição. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com trinta pontos. E depois, na carreira de número vinte, vinte e um e vinte e dois, vamos fazer ponto sobre ponto, e cada carreira com trinta pontos. Na carreira de número vinte e três, vamos fazer três pontos baixos em cada ponto de base. E uma diminuição. Alça da frente, alça da frente. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com vinte e quatro pontos. E depois, na carreira de número vinte e quatro, até a carreira de número trinta e quatro, vamos fazer ponto sobre ponto, e cada carreira com vinte e quatro pontos. E na carreira trinta e cinco, olha, o meu marcador ficou curto, e eu peguei, cortei uma outra linha, um pedaço de linha, e vou usar esse aqui como marcador. Então, agora, na carreira de número trinta e cinco, vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto de base, e uma diminuição. Alça da frente, alça da frente. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com dezoito pontos. E na carreira de número trinta e seis, até a carreira de número cinquenta e um, ponto sobre ponto, e cada carreira com dezoito pontos. Terminei aqui a carreira de número cinquenta e um, e vamos amassar a orelha. E observe aí no trabalho de vocês, se vocês terminaram aqui, olha, termina bem aqui. Se tiver que aumentar ou diminuir, não tem problema. Mas, ó, à medida que você amasse, assim, a orelha, o ponto esteja aqui, ó, bem na beiradinha. E como nós terminamos a carreira com dezoito pontos, nós vamos fazer aqui oito pontos baixos. Nós vamos fechar, ó, vamos unir essas duas partes, e vamos fazer pontos baixos, ó. Deixa bem firme esse pontinho aqui, deixa ele bem aqui, ó, na beiradinha. E vamos aqui no próximo pegar duas alças aqui de cima e duas alças aqui de baixo, ó. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer oito pontos baixos, olha, um, fizemos um, dois, sempre pegando a alça aqui de cima e a alça de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e o oito aqui, ó. Vai ficar essas duas alcinhas aqui, pra ele ficar bem na beiradinha, ó. Tá vendo? Ele ficou bem aqui na beiradinha. Então, fizemos oito, ó, dois, quatro, seis, oito. E vai ficar um aqui, que seria o nove. Como tem dezoito, mas nós vamos fechar com oito pontos baixos. Aí, agora, você pode puxar aqui. Aqui, agora, eu vou esconder o fio, olha. Como eu não terminei com baixíssimo, porque senão ele fica aquele nozinho aqui. Então, eu só vou passar aqui, olha. Por entre os pontos. Puxando. Então, quando eu falo que é pra esconder o fio, é pra fazer isso daqui, tá? Pra passar entre os pontos, olha, da mesma cor, não vai nem enxergar. Tá vendo? Aí, agora, é só. Vamos dar início, agora, à cabeça. Eu já adiantei aqui, olha, um anel mágico com seis pontos baixos. Na segunda carreira, um aumento em cada ponto de base, repetido seis vezes, e no final da carreira, doze pontos. E na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, repetido seis vezes, e no final da carreira, dezoito pontos. Até aqui, nós fizemos na orelha, né? Então, agora, aqui é a cabeça. Então, na quarta carreira, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com vinte e quatro pontos. Na quinta carreira, vamos fazer três pontos baixos, em cada ponto de base, e um aumento. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com vinte e quatro pontos baixos, em cada ponto de base, e um aumento. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos fazer cinco pontos baixos, em cada ponto de base, quatro, cinco, e um aumento. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos fazer seis pontos baixos, em cada ponto de base, quatro, cinco, seis, e um aumento. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com quarenta e oito pontos, e no final da carreira, vamos fazer sete pontos baixos, em cada ponto de base, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e um aumento. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com cinquenta e quatro pontos, e na carreira de número dez, até a carreira de número quinze, vamos fazer ponto sobre ponto, e cada carreira com cinquenta e quatro pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e um, e um aumento. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com sessenta pontos. E na carreira de número dezessete, até a carreira de número vinte e seis, vamos fazer ponto sobre ponto, e cada carreira com sessenta pontos. Terminando aqui a carreira de número vinte e seis, olha, eu vou colocar o olhinho, porque depois eu vou começar as diminuições, então, fica mais difícil. Você conta daqui, do anel mágico até aqui, você vai pôr o olho entre a carreira quinze e dezesseis, e daí, vai contar assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, e no próximo, você coloca o outro olhinho. Então, aqui, entre o espaço dos olhinhos, tem cinco pontos baixos. Vou fazer também o detalhe desse olho aqui, olha. Aqui eu tenho a linha Anne, peguei um pedaço, de dentro pra fora, eu vou pegar e vou sair aqui na metade do olho, do lado de dentro aqui do olho, ó. Vou deixar um espaço, vou deixar um pedaço de linha pra eu amarrar. E agora, daqui da metade do olho, eu venho pra cá. Então, eu vou subir aqui, ó, vou passar da metade do olho, vou subir e vou vir aqui. Aí, essa linha vai ter que passar por debaixo do olho. Você coloca essa linha, ó, porque ela fica por cima do olho. Então, eu vou querer que passe aqui, ó, por debaixo do olho. Então, vamos fazer com que a linha entre aqui por debaixo do olho, pra ele sair lá em cima, ó. Viu? Ele entrou aqui embaixo do olho. Você pode colocar com a agulha. E agora, aqui, de dentro pra fora, eu vou colocar a agulha aqui. E eu tenho que pegar um pouco debaixo do olho. Pra não ficar o fio claro, né, aparecendo. Então, ele tem que sair aqui debaixo do olho, ó, bem juntinho aqui debaixo do olho. Na beirada, ó. Bem aqui na beiradinha. E agora, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou contar dois pontos, olha, um, dois pontos. E colocar ele aqui. Aí, vai ficar assim. Então, aqui, eu subi um pouquinho. E aqui, ele, esse de baixo, eu deixei um pouco maior, mais comprido do que esse de cima aqui, ó. Então, ele tá, né, mais comprido que o de cima. Aí, agora, é só amarrar aqui. Agora, na carreira de número 27, vamos fazer oito pontos baixos em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e uma diminuição. Alça da frente, alça da frente. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com 54 pontos. Carreira de número 28, sete pontos baixos em cada ponto de base. Sete, e uma diminuição. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com 48 pontos. Na carreira de número 29, vamos fazer seis pontos baixos. Um em cada ponto de base. Dois, três. Seis, e uma diminuição. Alça da frente, alça da frente. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com 42 pontos. Na carreira de número 30, vamos fazer cinco pontos baixos em cada ponto de base. Cinco, e uma diminuição. Alça da frente, alça da frente. Vamos repetir seis vezes, e no final da carreira, vamos ficar com 36 pontos. Vou fazer agora, o focinho, com a linha branca, do nosso coelho em amigurumi. Olha, o primeiro nó corrediço, agora nós vamos fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pular a primeira correntinha aqui. Vou pular essa primeira correntinha, e na segunda correntinha, vou fazer um ponto baixo. E nos próximos também. Então, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, temos sete correntinhas. Sete pontos baixos, olha. Fizemos sete pontos baixos. E agora, nessa mesma correntinha aqui, vamos fazer mais dois pontos baixos. Um, dois. Então, ficamos com três dentro do mesmo buraquinho. Agora, eu vou pro próximo, ó. Vou fazer um, no próximo, dois. E já vou arrematando esse fio aqui, ó, pegando junto. Dois, no próximo, três. No próximo, quatro. No próximo, cinco. E agora, aqui nesse mesmo buraquinho, onde eu comecei, já tem um. Eu vou fazer dois pontos. Nesse mesmo buraquinho. Lá do início. Um. E dois. Agora, esse aqui, eu dou uma puxadinha nele, ó. Não deixa, não repuxa muito. Eu já posso cortar ele. Vou cortar aqui. Porque eu já arrematei junto. Conduzi ele, ó. Ele ficou escondidinho. Então, temos três aqui e cinco aqui nas laterais. E três pontos em cada... Cada extremidade. Agora, pra iniciar a segunda carreira, eu vou colocar aqui um marcador. Eu gosto de usar o marcador da linha mesmo. Peguei uma de outra cor. Agora, vamos fazer um aumento aqui, ó. Nesse seria o primeiro. Nessa primeira, primeiro ponto baixo aqui, ó. Vamos fazer... Colocar dois pontos baixos no mesmo buraquinho. Um aumento seria, né? E agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos. Um em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, aqui, ó. Esse um, dois e três, nós vamos fazer um aumento em cada um. Seria os três da extremidade. Ó, um aumento aqui, nesse primeiro. Um, dois, três, quatro e cinco. E agora, vamos fazer um aumento nesse daqui. E no próximo também, vamos fazer um aumento. E nesse outro aqui, nós já fizemos no início da carreira, né? Seria os três da extremidade. Então, fizemos um aumento no início. E agora, dois aumentos aqui, um em cada ponto de base. Fizemos com vinte e dois pontos. Agora, eu vou colocar o marcador aqui, e nesse primeiro aqui, eu já vou fazer um aumento. Olha, um, dois no mesmo buraquinho. E agora, eu vou fazer seis pontos baixos. Um em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... E seis. Agora, eu vou fazer um aumento. Vou fazer um ponto baixo, outro aumento, um ponto baixo, outro aumento. Agora, seis pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, um aumento, um ponto baixo, um aumento e outro ponto baixo. Aqui com 28 pontos, agora eu vou colocar meu marcador aqui e vou fazer um ponto baixo, ó, nesse do ladinho, um ponto baixo, ó, um aumento. E agora, eu vou fazer sete pontos baixos seguidos, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, um aumento, dois pontos baixos, outro aumento, dois pontos baixos e outro aumento. Agora, sete pontos baixos seguidos em cada ponto de base, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, vamos fazer um aumento, dois pontos baixos, outro aumento e finalizar aqui com um ponto baixo. Então, terminamos essa carreira com 34 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, eu vou fazer um aumento, três pontos baixos, um, dois, três, outro aumento, um, dois, no mesmo buraquinho. Agora, três pontos baixos, um, dois, três, e agora, outro aumento. Agora, vamos fazer oito pontos baixos seguidos em cada ponto de base. Um, dois, dois, três, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, vamos fazer um aumento. Três pontos baixos, um, dois, três, três, vamos fazer outro aumento aqui. E agora, vamos finalizar com dois pontos baixos. Um, dois. Terminamos a carreira com quarenta pontos. Marcador aqui, e vamos fazer duas carreiras ponto sobre ponto, e cada carreira com quarenta pontos cada. Então, terminamos aqui a carreira cinco, e a seis, e a sete, e vamos fazer ponto sobre ponto. Terminei duas carreiras aqui, carreira número sete. Vou deixar um pouco de linha pra costurar. Vou fechar esse último ponto, não fechei. Jota. E agora que eu posso tirar esse marcador aqui. Terminei aqui, olha, e vou fazer o nariz agora com essa linha rosa. Então, aqui é o centro do nariz, do focinho. Então, tem dois, quatro, seis, sete carreiras pra cima, e sete aqui pra baixo. Então, eu vou contar aqui do meio, na segunda, entre a segunda e a terceira carreira, coloquei aqui, ó, um alfinete. Então, aqui eu tenho um aumento e três pontos baixos aqui, ó. E aqui também um aumento e três pontos baixos. Coloquei o alfinete bem aqui. E lá em cima, eu contei um, dois, três, e coloquei o alfinete aqui, ó. Um, dois, três, e coloquei o alfinete aqui. Agora, eu vou tirar esse alfinete aqui e vou colocar, passar a linha aqui, por aqui. Aí, eu vou fazer um triângulo, olha. Vou passar lá no outro, onde eu coloquei o alfinete. Vou segurar essa linha para baixo. E eu vou passar... Vou fazer esse triângulo... É... Do nariz dele. Então, eu vou passando, olha. A linha até cobrir toda essa parte branca. Aqui embaixo, sempre no mesmo buraquinho. Preenchendo. Acho que já preenchi. E agora, então, eu venho aqui, olha. E vou passar aqui por cima. Pra caso, se ele abrir aqui alguns pontos, não ficar esbranquiçado. Aí, essa parte que a gente coloca aqui em cima, ele cobre, né? Coloquei no buraco errado. Posso colocar no mesmo buraquinho, ó. Eu emendei a minha linha, que ela tinha terminado. Se terminar a sua... Acho que eu cortei muito pequeno. Aí, pode emendar. Sei, olha. Aí, ficou assim o focinho. Agora, pode dar um nozinho aqui atrás. Olha, terminamos aqui na carreira número 30. E agora, eu achei aqui, olha, o meio, o centro dos dois olhinhos. Na segunda carreira, ó, pra baixo do olho. Aí, eu contei nove carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Coloquei outro finete aqui na carreira de número nove. Aqui tem nove. Então, achei o centro aqui também. E do focinho, a mesma coisa. Achei o centro aqui e o centro aqui embaixo. Agora, eu quero explicar pra vocês como que eu vou costurar esse focinho aqui. Eu vou colocar aqui no centro. Eu vou costurar ele aqui, ó. Nessa carreira aqui. E aqui, eu também vou colocar o alfinete aqui. No lugar desse, eu já contei nove lá. Então, ele vai ficar assim. Agora, com uma linha cor-de-rosa, olha. Vamos pegar um pedaço da linha aqui, cor-de-rosa. E vou passar aqui, olha. Nessa carreira nove aqui. Vou deixar um pedaço aqui de fio. E por cima, olha. Bem aqui no meio. Aqui no meio, ó. Eu vou passar. E vou vir nesse mesmo buraquinho que eu entrei, ó. Nessa carreira aqui de baixo. Ó. Pra fazer, pra fazer o detalhe da boca. Esse aqui eu posso tirar, porque ele já tá marcado. Mas eu vou deixar assim. Tá? Aí, conforme a gente vai costurar aqui em volta, nós vamos colocar o enchimento, ele vai ficar assim, fofinho. E depois aqui, essa linha cor-de-rosa, nós vamos puxar mais. Olha, eu coloquei a agulha aqui. E vou assim. Como eu não terminei com baixíssimo aqui. Eu vou nesse próximo ponto, ó. De dentro pra fora. Eu vou alinhar aqui, ó. Tá vendo? Alinhar a costura. E agora, eu vou costurar dessa forma aqui. Você pode colocar mais alfinete. Aqui nos olhos, eu vou costurar nessa carreira aqui, ó. Não rente aqui na de baixo. E aqui, eu vou costurar aqui, ó. Nesse ponto, esse ponto aqui que nós colocamos essa linha, está na carreira nove. Então, nós vamos costurar aqui na carreira nove. Só que como ele vai fazer uma curvinha aqui, essa curva nós vamos fazer aqui na carreira de número onze. Duas carreiras para baixo. Então, vamos lá, ó. Então, essa carreira nove, dez, onze. Então, essa aqui é a carreira onze. Eu vou costurar aqui. Porque ele vai dar um formato assim, ó. Então, você apoia aqui, ó. Veja. Está certinho. Aí, você vai pegar no buraquinho mais próximo. Acho que é esse aqui, ó. E vamos colocar aqui. Duas carreiras para baixo, ó. Veja onde o teu fio terminou. Né? Se ele começou mais pra cima, você terminou mais pra cima, você põe mais pra cima. E olha, coloca aqui, ó. No mesmo buraquinho que você saiu aqui, ó. Coloca no mesmo buraco. E já vai pro próximo aqui, ó. Sai do ladinho. E, ó. E o focinho é de fora, de dentro pra fora. De dentro pra fora. Aí, você pega o mesmo buraco, olha. E sai lá do lado. Pega o próximo do focinho. E agora, olha, nós estamos chegando aqui perto. Então, nós vamos subir. Vamos fazer uma subidinha aqui. Até esse ponto aqui na carreira de número nove. Então, eu vou pegar aqui, olha. No mesmo buraquinho que eu entrei. Ao invés de vir reto, eu vou subir, ó. Pego um pontinho aqui. Aí, aqui no mesmo lugar, olha. Que eu saí. Eu pego... Eu pego por aqui, ó. E subo lá também. Ó, já subi duas carreiras. E agora, aqui, ó. Eu posso fazer reto aqui. Saí aqui. Pra pegar esse ponto do centro. E agora, eu vou descendo. Subi duas carreirinhas. Agora, eu desço. Descer mais um. E agora, eu continuo reto de novo, ó. Aqui do lado. Reto mais uma vez, olha. E a mesma carreira daqui, ó. Tá vendo? Depois, nós vamos puxar aqui um pouco. Colocar o enchimento. E ele vai ficar arredondado aqui. Vai ficar tipo duas bochechas. Então, era só pra mostrar isso aqui, ó. Que vocês vão subir duas carreiras. Esse ponto aqui central é a carreira nove. Então, dez, onze. Aí, nós vamos costurar nessa carreira aqui, ó. Nove, dez, onze. Então, nós vamos subir dois pontos e depois descer dois pontos. Então, vai ficar essa entradinha aqui. Pra dar o formato da boca. Aí, agora, eu costuro toda a volta. Olha, eu cheguei aqui em cima. Tô costurando, olha. Eu fiz arredondado aqui. E agora, eu cheguei nessa carreira. Vou pegar esses pontos aqui, olha. Do ladinho desse rosa. Veja se o nariz vai ficar centralizado. Olha, agora eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui. E agora, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui. Olha aqui. Como é que ele vai ficar. E agora, você percebe aqui, ó. Ele tá arredondado. Então, você faz a mesma coisa aqui desse outro lado. Tem que fazer igual. Terminei aqui o último ponto. Dei um baixíssimo. Agora, eu vou esconder o fio aqui. Vou esconder aqui por entre esses pontos, ó. Acho que eu posso cortar agora. Olha, agora, eu vou puxar aqui e vou amarrar. Veja o tanto que ele fica bom na hora que você puxa, ó. Ele dá essa leve aqui, ó. A entradinha aqui. Aí, ele fica assim. Parecendo duas bochechinhas. Olha. Pronto, olha. E agora, pode colocar um enchimento aqui. Carreira de número 31, vamos fazer quatro pontos baixos em cada ponto de base. quatro e uma diminuição. Vamos repetir seis vezes e no final da carreira vamos ficar com 30 pontos. na carreira de número 32, vamos fazer três pontos baixos em cada ponto de base. e uma diminuição. Vamos repetir seis vezes e no final da carreira vamos ficar com 24 pontos. Na carreira de número 33, vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir seis vezes e no final da carreira vamos ficar com 18 pontos. E na carreira aqui de número 34, vamos fazer ponto sobre ponto. No final da carreira vamos ficar com 18 pontos. Terminei aqui e deixei um pedaço pra gente costurar no corpo. E olha como é que ficou ele cheio, você coloca o enchimento, espalha bem aqui dentro, olha. E o focinho ficou assim. Então, você coloca o enchimento também pra ele ficar assim, ó, gordinho, fofinho aqui, tá? Olha, aqui eu já coloquei uma orelhinha. Eu vou costurar assim, vou colocar a orelha aqui e vou costurar aqui. Porque na hora que ele dobrar, eu quero que ele fique assim, olha. Se eu costurar reto, ele vai ficar reto aqui. Então, eu quero que ele fique essa lombadinha aqui. Então, sempre quando eu tiver duas peças iguais, presta atenção, olha. Pra costurar sempre na mesma posição. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou costurar na sexta carreira aqui, olha. Então, eu vou seguir aqui essa carreira e vou começar aqui. Esse alfinete eu coloquei, porque daí eu contei quatro carreiras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E eu comecei aqui. Então, eu marquei também, ó. Um, dois, três, quatro e marquei aqui. Então, vai ser esse ponto que eu vou começar. Vou colocar a orelha assim. Aí, vocês observam, olha, olha, né? Se costurar torto, descostura. Se não ficar certo, aí costura de novo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Essa carreira aqui, ó. E vou fazendo assim. Pego bem na pontinha aqui. Puxo, ó, no próximo ponto. Saio lá em cima e pego essas duas alcinhas, olha. Pegando duas alcinhas aqui. Se você pegar uma alça só, ele é capaz de esticar o ponto e abrir. Então, você pega duas alcinhas, olha. Duas alcinhas. Aí, no outro, ó, do ladinho. Sempre no ponto do lado. E vai puxando, ó. Pra ver se não fica aberto os pontos, né? Então, você vai puxando o ponto. Aqui ficou um pouquinho. Vou puxar mais um pouquinho, ó. Tá? Puxei o fio errado. Vai observando pra ver se não fica largo o ponto. Então, você puxa de uma maneira que não fique nem muito apertado e nem muito largo. Tá pegando um ponto do lado do outro. Da cabeça e da orelha. Aqui chegamos no final. Pega esse aqui, ó. Bem aqui na pontinha. Vamos ver se ficou igual. Daí, você observa, olha. Observa aqui, pra ver se ficou no mesmo tamanho, na mesma direção. Acho que ficou legal. Então, olha aí. Aí, agora é só arrematar aqui, dar um nó. Marcação aqui, olha, da sobrancelha. Então, eu vou fazer com essa linha. É a linha Anne preta. Vou colocar em qualquer lugar aqui, ó. Sair nessa marcação onde eu fiz. Deixar um espaço aqui, um pedaço pra eu amarrar depois. Vou vir aqui nesse outro. E vou voltar no mesmo buraquinho do início. Olha, vai ficar assim. Agora, é só eu amarrar aqui. E depois, esconder o fio. Minha amiga, gostou da aula? Espero que tenha gostado. Obrigada por ficar comigo até o final dessa aula. Olha só, as orelhonas dele. Dá até pra dar aqui, ó. Acho que ia brincar com a orelha dele, ó. Dá um nó aqui também. É só costurar a orelha bem firme, né? E olha só, que fofo que ele ficou. Então, se você é nova por aqui, se você gostou desse coelhinho, peço que se inscreva no canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Toda semana eu tô postando vídeo novo pra vocês. Deixa pra mim nos comentários se você já tá fazendo os preparativos pra Páscoa. Se você tá fazendo o coelho, se tá fazendo ovo, se tá fazendo cesta. Vamos alegrar essa Páscoa com muitas fofurinhas. E obrigada de coração por ficar comigo até essa aula. E até a próxima no nosso corpinho. Beijo, tchau. 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 Tchau.